Tá, Hillcrest É aqui mesmo? É sim, com certeza Deve ser o Tommy Merda As regras devem ser seguidas Todos os colaboradores da fedra serão executados Todas as instruções dos soldados devem ser seguidas Como eu chego ali em cima? Merda Tem muitos desses cruzões Aguenta ai Tommy Você acha que o Tommy vai aguentar? Música 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 3 deles. Vamos encontrar o lugar de sempre depois do toque de recolher. Então eles vão entregar o Boris por causa que o Boris é fogo. Flechas! Nunca se sabe, eu não sei que eu não sei atirar. Mas eu tenho uma flecha com ela aqui Calma Ui! Damn people! Eu já vou assim ó. Eu como eu sou nervoso... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vai vim dois, vai vim dois E aí Sai de mim, capeta Calma, eu vou trollar ela. Ela não pula Dá o pano aí Bora pular cerca. A minha namorada não pula cerca, eu também pulo Ah! Água de bosta A minha lanterna parece que tá mais fraca Ah não, é por causa do que tava... Calma, eu ouvi barulhos Tem um papel aqui E aí Yolanda Eu sinto muito, não vou poder mais cuidar do Alf Você estava certa quanto aos lobos Acabou que eles não Que eles são ainda piores do que o exército Eu só não esperava que a nossa própria vizinhança ficasse dividida Todo mundo viu que os lobos fizeram com a minha querida Sofia Coitada E como os vizinhos acharam que seria melhor revidar? Não, calma E como os vizinhos acharam que seria melhor revidar? Deixando quieto? Eu merecia que me ajudassem a me vingar deles Pagar sangue com sangue Em vez disso, conspiraram contra mim Então eu agi primeiro Tem mais Eu os envenenei um a um Não o bastante pra matar ninguém Mas só como sonífero Aí arrastei todo mundo pra uma garagem com esporos O Uli acordou e nós brigamos Eu prendi lá dentro Mas ele me mordeu Então ele matou o Uli Aqueles traidores vão assistir as transformações Um dos outros vão sofrer Espero que pensem em mim quando perderem o controle Eu já estou começando a perder o meu Não vai demorar muito mais Espero que você tenha encontrado paz fora dessa cidadezinha de merda Espero que não volte E veja isso tudo E se voltar, sinto muito, Boris O Boris é o cão O Boris O Boris é fogo É fogo Outro papel Ai galera Ah não, é só propaganda Liquidação, desconto de outono Que isso? É só pra me dar uma flecha O arco É só pra me dar uma flecha Eu não tinha arco ainda não Vai servir Vai servir muito Você vai ver quando eu começar a atirar Pra você ver se vai servir Ai ai, mal ela sabe Ai, vai ter coisa Ai que susto, eu pensei que era bicho É jeito criativo de usar os manequins Ah é pra mim aprender a atir né Eu tenho que mirar no peito Ó Ó Ai, sei lá galera Vamos tentar Vamos tentar Vai que agora melhorou Porque agora a mira desse arco aqui tá... Quem é que tá ali? Tem alguém ali? Aí Os cachorros acharam alguma coisa no pé do morro Ele deve tá lá embaixo Ah, esse cachorro vai me vir Certeza? Tenho certeza Espalhe-se, deve ter mais gente Tem não galera Ai calma, vou tentar entrar aqui nessa casa aqui pela janela Que eu vou trabalhar no stealth gente Eu vou trabalhar no stealth Não me viram? Ai filha da puto Ai filha da puto Ui tem um sniper ali, tem um sniper ali Tem um sniper ali Encara Puta merda Puta ela garoto Ai Cachorro Cachorrinho Luisa Mela ajuda aqui porra Luisa Mela, Luisa Mela Você prometeu ficar... Calma gente, vamos ser staff Não vou matar mais ninguém Não vou mais matar mais ninguém Não vou me matar ali Tá certo Aqui Aonde? Anda Você tá correndo Eu tô correndo pra onde essa mentirosa? Cuidado A perra Esquenço Fala Fala Que porra Fala 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 Cacete! Não dá galera, eu tenho que ser totalmente stealth! Ai meu deus do céu! Mentira! Vou descer! Olha aqui a porta! Corre! Puta que pariu, calma! Peguei ela de jeito! Caralho! Sai daqui! Encontrei ela! Aqui! Nosso walk é esse lugar! Caralho! 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 Ela voltou por ali! Deixa eu me curar! Caralho! Ela correu para aquela casa! Como ela escapou? Vem aqui! Caralho! 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 Ai, que raiva Quando não vai certo Essa porra desse tiro Ai, óbvio Nem é que vocês vão olhar seus filhas do mar Sabe o que eu vou fazer com vocês? Pra que mobilizar? Uma foi Se espalha pra vasculhar a área Acha ela e acaba com isso É que nem filme de terror Todo filme de terror Assim, um cachorro morre Eles matam Tipo, desnecessariamente Eles colocam o cachorro pra morrer Pra causar aquele uau Isso é pô, demais Mas, eles falam Ai, tá sem cachorro Então dá pra matar Onde é que tem cachorro? Eu não tinha visto cachorro, não Eu não tinha visto cachorro, não Eu não tinha visto cachorro, não Meu Deus Meu Deus Apaga ela Vai, vai, vai Você tá ferrada O entrouzo tá aqui Gente, eu não tô jogando, eu não tô jogando bem até, eu tô passando Vai, vai Não, deixa ele fugir A gente empurralou ele Vai cercando Ai O Tommy O Tommy Ai, Tommy Fala que você é Tommy Tommy Que porra você tá fazendo aqui Oxe, Jesse Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Cadê a Dina? Long Stoner Só passando mal Não acredito Ela tá bem Eu tô sem munição, Jesse Eu tô sem munição Eu já matei muitos deles E não para de vir, gente Você até muito machucado? Eu vou ficar bem Seus amigos me fizeram sair na pressa Sem aviso nem nada Me diz que você não veio sozinho Eu vim Deixa você a mão pra depois Eu vou passar um batom Você é um perfeito idiota Sabia disso Sabia Beleza Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui Calma, tá passando batom Calma, calma, calma Tá pronta? Tô, né? Aí, fica ligado Que merda a gente tá procurando? Que movimento? Que movimento? Mentira, Jesse Ô, Jesse Achou nada Achou nada Sua amiga Ai, eu só tô com uma... Ô, Jesse Eu tô sem munição Filha da puta Eu vou na faca Ai Caçante, Jesse Me ajuda GC Eu vou morrer Tem um kit aqui Tem um kit Tem um kit Entra Entra aonde? Tem um kit aqui Eu quero um kit Eu vi que tinha um kit Eu vi que tinha um kit Eu quero um kit Eu queria um kit Tinha um kit ali, galera Vai, Jesse Vai, Jesse Vai, Jesse Cuidado Ativa nos pedidos O que você tá fazendo? Mata o motorista, matei Mata o motorista Não, ah não, gente, sim, eu não acredito nisso Olha, tá saindo do carro Vai, vai Me ajuda, vai me pegar aqui do lado Amei Ai Me puxa, me puxa O Jess quase matou nós dois Eu amei Mas é quando eu descobri que ele vai ser pai Você está bem? Melhor que nunca Beleza, acho que está limpo Gente, eu estou sem nada de munição Eu tenho que ir para a linha Ah, vamos voltar para o teatro? Puta que pariu que a gente vai voltar para o teatro E aí vai olhar para trás Nossa Tipo, olha Eu vou mandar essa Dina Ela não perguntou se eu estava bem Ela não perguntou Ai, você está bem, amor? Não falou nada Agora isso daí Só porque é o pai do filho dela? Mas e o amor? Não era amor, né? Eu acho que era só ilusão mesmo Verdade Entra Está vendo como ela é? Com calma Está vendo? Eu não falo nada Vem, cadê o calma comigo também? Como que a Maria não disparou? Eu saí de fininha Se um amigo está com problema, eu venho Você está passando mal? Ah, é É só uma dor de barriga É seu filho Vou te ajudar Está chamando seu filho de merda Está vendo? Não, não, não Não precisa fazer isso Ah, cala a boca Eu estou machucada também Eu já ia fazer Ai, meu calcanhar Minha perna Estou torcida Que isso? Já vem assim Ai, eu vou chorar, galera Olha lá Ela está chateada Ela está com ciúmes Eu sou a ele todinha Eu sou a ele todinha Ai, eu não estou acreditando O que ele está fazendo essa linha comigo Ai, vamos de sonho Dois anos atrás Cara, quer dizer Eu ia esquecer o meu aniversário Se ela não me lembrasse Você devia pedir desculpas Eu só disse Certo O que está rolando? Nada Por quê? Eu percebo Quando você está mal É muita coisa na cabeça É só dizer Se quiser conversar Sobre seus problemas Tá Uns retardatários Quantos? Só um punhado Cadê? Como é que eu miro? Ah Nossa Que tirão Quer tentar a mão com ela? Eu quero Quero tentar a mão em outro lugar Mas eu esqueci Eu sou lésbica Tem certeza? Estou bonzinho hoje Deixa eu tentar Acertei Acertei Aqui Aqui Prontinho O som está atraindo eles Bom, estamos patrulhando Vamos fazer a limpa É o que eu vou fazer a limpa? Tem que me dar mais pra cima Sem pressa Tudo Prontinho Tem que matar algum Calma que eu vou matar todos É porque é difícil Aqui tem que vir a gravidade da arma Batei o outro Gostei disso Batei o outro E os aqui Agora Não é nada Sem pressa Já foram todos Foi fácil Batei o outro Parece que eles estão descendo Por que? Ai, mas é difícil Animal morto Está perto daquela picape Estão devorando aquele veado ali Que picape? Ah, aqui Achei a picape Tem ninguém comendo lá não Tá doido Ah, é pra mim atirar no carro Pode me chamar Ainda vejo dois Tomando socorro Está me debochando Nossa Foi na cabeça Essa mesmo Obrigado Agora me impressiona você Beleza Bora entrar Ver se o Joey voltou Claro Passa pra cá Ai, valeu mesmo Era o que eu precisava Tranquilo É tio dela Ai, é tio dela Ai, que engraçado Ai, ai, tio Cadê a estrela? Ai, a estrela Não tava aqui Ai, ai Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários E a Ellie testou a minha mira E aí, gostou? Aham, gostei Não gostei não Mentira, é o ó tirar com essa arma Tô vendo que você Ainda não teve a chance De trocar as cordas Eu não sabia Que era pra trocar Mas é A gente pode arranjar novas Tem uma loja de instrumentos perto Aposto que tem coisa de violão Já tá na hora mesmo De dar uma vasculhada Naquela área Posso ficar de vigia Lá vem Então vambora Não quer vir mesmo? Vai lá Ele tá esperando Tá Bora A estrela Olha a estrela Então Vocês toparam Com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah, você sabe Teus corredores numa casa O Jesse me disse Que você tá mandando muito bem Nas patrulhas em grupo Até recomendou você Pras patrulhas em dupla Ainda acho que você é meio nova pra isso Eu atiro melhor que a maioria deles E eu tenho mais experiência Que a maioria dos recrutos Olha Se achar que tá pronta Confio em você Beleza Valeu Só me faz um favor E começa com as rotas mais curtas Sacou? Vê como você se dá nelas Tudo bem Lembra daqueles Quadrinhos Da Savage Starlight Que você curte? Sei Eu e o Tony Achamos alguns exemplares Lá naquela escola Um dia desses E aí, curtiu? Ah, você sabe Não é muito a minha praia Ainda a gente tá indo Ela é selvagem O que ela faz com o Capitão Ryan Naquela arena É Tipo, ele com certeza Mereceu aquilo Mas a fuga deles Foi uma reviravolta legal Isso é engraçado Beleza É uma boa Ei, Estrela Não se mete em creme Ai, Estrela Tem uma loja de instrumentos Ah, Tô vendo Quer uma ajuda? Relaxa Eu pulo Ah, acho que não dá pra ir por aqui Ah, droga Dava pra gente atravessar nadando Tá, então E agora? Bom, se você topar A gente pode tentar atravessar o hotel Tô dentro Vambora Já vou com a arma Porra Acho que aqui tem coisa Você acha que cabe aí? Vale a tentativa Cuidado aí Beleza Eu passei Aguenta aí Tudo bem Se já aparece uma garrafa aqui A gente já sabe que vem bicho Viu alguma coisa? Não Procurando Ah, é que tudo que eu pegasse poderia ir pra minha vida, né? Quando eu voltar do pensamento Porque eu tô pensando muito alto Opa, e aí? Fala Impressionado? Não Você é magra demais Tem que se alimentar De nada Acho que viu uma passagem Mas tem esporos Bota a máscara Preciso mesmo? Só tem a gente E se a gente topar com alguém? Ah, tá Tá bom Não precisa da máscara Você tem que ficar ligada nisso Se parar de usar a máscara, garota Você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse Nem pra Gina Claro que não Tá, beleza Você já veio aqui antes? Não A gente patrulhava as ruas Agora isso me parece um descuido Talvez Já morreu faz um tempo Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei É um de nós? Não Só aqueles adolescentes do ano passado Que sumiram de ti Olha o que eu achei Esse aí é velho demais Ruby, sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem A gente não encontrava gente nova com frequência Eu entendo seus motivos para excitarem em seguir a gente até Jackson Mas a cidade é ótima Tem eletricidade Uma boa plantação Pode ser um lugar bacana pra você e pra sua família Meus meninos mudaram muito antes de Jackson A gente vivia sempre no desespero pra sobreviver E eu não tava gostando Nada das pessoas que estavam virando cada Tavam virando Cada vez mais parecidos com aqueles que a gente fugia Agora a preocupação deles é tapar buraco no telhado Cavar trincheira Trabalho duro, sim Mas todo dia eles chegam em casa animados com uma construção desse lugar Eles têm uma comunidade Gente, porque se eu responsabilizar Você gostava tanto de dar aula Aqui não te faltariam crianças doidas pra aprender Não é que isso é a realidade É a Ruby falando pra Tara Não, é a Tara falando pra Ruby Meu, cadê o Joel? Ai! Por aqui Filha da puta Tá te procurando A gente tá patrulhando, né? Beleza Bora acabar com eles Caralho, cuidado Me ajuda, me ajuda Eu que tenho que fazer tudo, meu pai Ó, olha o tanto de coisa aqui Pode? Olha o que você fez Olha o que você fez Tem mais Tem mais Joel, acho que conseguimos Não conseguimos não Porque tá esse barulho ainda Então Que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse Mas acho que agora só dá pra avançar Parece que pode dar em algo de bom Tô na sua cola Bora 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 Meu Deus! 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 Meu Deus!